Ela, ela quer ser famosa na rede social Ela, ela quer ser famosa na rede social Travessa a espianha Então pega o bisão Guaralta O dia diz que tá aqui comandando a porra toda Porra toda Travessa a espianha Sentando no pau 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 Isso é o DJ Fonseca, o chefe do Mandela Turma de sangue, porra! Tipo o Gal, porra, alteradão Se é pra frente não Elas, elas, elas querem ser famosas Na rede social Elas querem ser famosas Na rede social Então grava essa espianha Então pega visão garota O Didisca que comandando a porra toda Grava essa espianha Sentando no pau Grava essa espianha Sentando no pau Grava essa espianha Trava essa espianha Sentando no pau Senta malvada, quica malvada Trava na ponta do pink e não para Trava na ponta do pink e não para Obrigado.